Trago aqui uma notícia do nosso meio, do nosso meio aqui. Fofoquinha, fofoquinha boa? É que é fofoca, fofoca influencers, é o que a gente mais gosta, né? Vamos lá. Felipe Castanhar e Nive anunciam separação após quatro anos juntos. Em rede social, youtuber explicou, peraí, deixa eu até colocar na tela aqui pra todo mundo acompanhar aqui, ó. Em rede social, youtuber explicou que eles seguem morando juntos, mas que problemas de saúde o fizeram com que não conseguissem ver a luz brilhar nas coisas. Castanhar e revela que eles já estão juntos, mas não estão mais juntos desde 2023, mas se mantiveram reservados sobre o assunto por ser um tema ainda bastante sensível para ambos e não queriam a interferência da internet nesse momento tão difícil. Galera do Twitter apontou um suposto afer do apresentador, um jogador de Furiu, Boyan, da Fúria, o Yuri Boyan. Nive estava no México para cobrir o Major e o Yuri é jogador que estava participando do Major. Os dois foram vistos no mesmo ponto turístico e depois na mesma lancha. Porque assim, ó, esse daqui, vai parecer uma grande fofoquinha, mas eu juro pra vocês que a gente vai entrar num assunto importante aqui, mais sério do que parece, tá? Porque toda a treta, todo o relacionamento do Castanhari e da Nive, ele foi envolto numa polêmica, que é a polêmica do Bruno Suter, né? O Massacration. Por quê? O Bruno Suter namorava a Nive. O Castanhari, não sei se era amigo do Bruno Suter, acho que nunca chegou a ser amigo do Bruno Suter, Mas eu conheci a Nive e o Bruno no mesmo rolê com o Castanhari, então... É, frequentava a mesma bolha. Como é que é foda? No mundo do youtuber, a mesma bolha é muita coisa, tá ligado? Tipo, tem rolês que eu frequento que tem pessoas, não são minhas amigas, sabe? E, pô, eu não tenho um laço nenhum. Então, enfim. Quando ele começou a namorar com ela, rolou o boato de que ele tinha sido talarico, roubado ela do Bruno Suter. Isso gerou um desconforto, gerou até ataques à Nive, né? Como sempre. Ataques ao Castanhari. Os dois ficaram juntos aí por muito tempo. E agora que eles terminaram, eles avisaram que eles tinham terminado no ano passado, e a internet, como é muito maldosa, como sempre, foi resgatar aí imagens do passado e acharam aí diversas fotos, comentários da Nive pra esse mano Yuri, enquanto talvez ela já estivesse se relacionando com o Castanhari. E depois acharam fotos dos dois nos mesmos lugares aí numa viagem pra um Major, né? Que é um Major, pra quem você não sabe, ele é tipo uma grande competição, entendeu? Então tem vários Majors ao longo do ano, e aí tudo isso vai rolando e vai ao campeonato. Você não entende nada dessa porra de joguinho, eu também não tô querendo entender demais, não. E aí, tem vários supostamente nessa história, tá ligado, Léo? E acho que é importante a gente falar de algumas coisas aqui, que é, primeiro, é muito difícil cravar se o mano foi talarico ou se ele foi talaricado? Porque você, a gente não tem, pelo menos dos dois casos, não tem prova, não tem acusação, não tem treta do tipo, ah, o cara me chifrou, o cara foi... Rolou aí uma coisa muito parecida que rolou com a Luísa Sonza e com o Vitão, sabe? Sim. Que o próprio Whindersson já veio falar que não teve traição. O próprio Whindersson, não foi nem o... Tipo, a Luísa Sonza ou o Vitão. O Whindersson falou, não, não teve traição, não teve nada do tipo e tal. Porém, o que acontece? A internet acusa, briga e acabou comprando as dores do meu mano, o Whindersson acabou comprando as dores do meu mano, Bruno Suter. Sim. Ele falou Massacration, porque o nome dele não é Massacration, né? Beleza, até aí. É um ponto, né? E aí, aconteceu, claro, a galera foi achar mensagens antias, fotos antias, mensagens e fotos, né? O famoso comentáriozinho ali e tal. E aí, acho que é o clássico que a gente já sabe, né? Que tentando não acusar ninguém de nada, a Gavião tá de olho na carniça de longe, né? Se você é casado e acha que não tem Gavião de olho, o pessoal era muito feia, ou você é muito desavisado. Tô mentindo, Léo? Não, é exatamente isso. Exatamente isso. O primeiro indício que não existe mais um relacionamento... Nossa, esquece. Nossa. Nossa, Nívio, tá sendo... Aconteceu alguma coisa? Nossa, Nívio, reparei que as fotos de casal sumiram. Quer conversar? Acontece demais isso, hein? Acontece demais. Não é raro, mas acontece com frequência, né? Então acho que esse é o primeiro ponto da gente entender que, pô, é óbvio. Pô, ainda mais a Nívio, uma puta mulher bonita, você acha que os caras não têm Gavião em cima dela? É óbvio que tem, sacou? Agora, se a mina nutre ou não nutre isso, a gente não vai saber porque a gente não tem DM, não tem nada. Sacou? E a gente precisa lembrar sempre que as pessoas se relacionam com pessoas que elas conhecem, sacou? Elas não se relacionam com... Desconhecidos, né? Desconhecidos. Você se relaciona com a pessoa que você conhece, que é do seu ciclo, que é de uma confiança e tal. E não necessariamente, pelo comunicado do Castanhari, teve traição, teve chifre, teve nada. Tá? E a gente vai entrar aqui num segundo ponto, que é um ponto bizarro, que entrou a questão de política no meio, né? Porque o Castanhari, ele foi um fervoroso fazedor de L. Sim. Mas ele cravou um L aqui, ó. Pá! Meteu um lulalá forte. O meu mano Yuri Boiã, pelo jeito, é um patriota. E aí, porra? Cara, metade do Twitter era a galera falando, é... Faz o L agora? Comunista, faz o L, socializa sua mulher agora. Aí, o lulista perdeu a mulher, ela agora tá com o bolsonarista, porque bolsonarista mesmo é imbrochável, bom de cama. E aí vira uma pataquada, irmão. Que é um bagulho que você olha e fala assim, caralho, mano, hoje em dia tu não pode mais nem terminar relacionamento sem ter que falar de política, tá ligado? E aí você vê, pô, e aí isso daí virou a baixaria que a internet é. Tudo é que, pô, a galera tava jurando de pé junto, falou assim, aí ó, terminou com um cara e já tá dando pra outro na lancha. E a mina tá trabalhando, tá ligado? A mina tá, tipo, literalmente cobrindo o evento ontem. Se abrir... Porque eu fui ver, eu fui ver, caraca, os caras anunciam um término, tá, a mina tá no México contra o humano? Eu fui ver, não, não tava. Então a mina tava trampando. Sabe, a mina tava trampando e tal. Só que o quê? A internet é maldosa. Eu vi também algumas fotos da galera falando, ó, terminou, ele sofrendo, ah, uma foto dele sofrendo e ela aqui, ó. Olha aqui. E ela fazendo outro endo, né? E ela, ó. Gente, o pessoal não perdoa. É, mas aí o que rolou? O que eu acho que é importante da gente falar? É... Aí aqui, ó. Deus me deu um comentário aqui. Deus é um comentarista aqui, ó. Eles moram juntos ainda. Vem aí o canal Nostalgia. Deus, evita, Doug. Evita. É... Os caras falam muita bobageada. Então acho que assim, pelo que os caras comunicaram, o término foi tranquilo. E vamos supor que ela tenha pego o meu mano aí, Yuri Borian, aí no México, na lancha. O que aparenta, eles já estavam terminados. Entendeu? É, faz um tempo, parece que faz um tempo já, né? E também acho que o importante aqui citar, porque acho que é um bagulho que a gente fala aqui no canal e não quero passar aqui de bobageada só fazendo piada, que o meu mano Castanhari aí parece que ele tá com um problema sério de depressão, tá com alguns outros problemas de saúde. O cara realmente parece que ele está mal. Ele mesmo falou aqui que não consegue ver luz e brilho nas coisas. Acho que só quem conviveu com alguém que tem depressão sabe o impacto que é a depressão na vida de uma pessoa. Então dá pra entender, provavelmente, a barra que tá passando. Então a Nive provavelmente estar junto com ele deve ser por causa de uma questão de rede de apoio também. Então acho que tem uma questão de apoiar o cara, de estar junto do cara. Os caras estão morando juntos ainda. Então, pô, isso é muito doido. Isso é outro nível de coisa também, porque eu não recomendaria. É, deve ter acabado muito o amor e ficado só amizade, porque é um desprendimento muito grande. Uma muuuuuita amizade, né? Uma muuuuuita amizade. E aí... Aí o Mano Flavinho, pô, terminou e ela já tava usando a arminha? Cara, qual que é o prazo que você precisa ter? 24 horas? Tem prazo de validade? Não tem, né? Não tem. Não tem, não é isso. Não é assim que funcionam as coisas. Se ficou claro o término, acabou. Irmão, acabou. Acabou. Eu já terminei namoro e, mano, dois dias depois já tava num rolê. Pô, gente, não me sinto culpado. Sacou? Não me sinto culpado. E aí, qual que eu acho que é a parada que a gente precisa falar aqui? Que é o quanto a galera gosta de bater nessa mina por vários motivos. Eu acho isso muito escroto, entendeu? Porque a mina tinha terminado o relacionamento com o Bruno Suter. Ela começa a namorar outro cara e, claramente, ah, é puta, é o corno, não pode, pô, pô, pô. Porque, mano, a galera crava. Isso rola muito em relacionamento, tá? A galera crava muito mulher como posse dos manos. Como se fosse posse do cara. Tipo, a Nive não é uma mulher, uma pessoa, um ser humano. Não, ela é a namorada do Suter. Ela é a namorada do Castanhari. Ela é a namorada do não sei o quê. A namorada... Mano, ela é uma mina. Sacou? E aí, se você olhar pra ver, o... Quando a gente vê um cara fazendo isso, a gente trata com... Mas, gente, pelo amor de Deus, o Neymar... Desculpa aqui, ó. Momento neto. O Neymar... Traiu a noiva. Pelo menos que a gente sabe, né? Quando é com duas, conta como três vezes ou conta como... Um ato só, né? É, ou conta como dois e meio. Não sei. E a galera tava falando... Nossa, vou ser um iluminado por Deus. Que o Deus ilumine seus atos e suas atitudes. Pelo amor de Deus! Porque é normal, porque a gente normaliza. Porque pro cara sair de um relacionamento e ir pra outro, a gente acha completamente normal. Por quê? Porque a gente bota esse papel de que o cara tem que comer mesmo, tem que passar vara mesmo e já era. A mina, a gente trata com... Não, ela é posse do cara. Ela é objeto do cara. Ela não deve ter vontade, desejo. Ela não deve ficar com mais ninguém. Por exemplo, pô... Pensa que... Vou falar um bagulho... Normal, a gente que é youtuber. Se a gente tem o Castanhari, que é das antigas, ele vive numa bolha de youtubers. A Nive também, que tá no meio dos gamers e tal. Cara, ela... Obviamente, ela vai se relacionar com alguém que é da bolha dela. Ou pelo menos no círculo de interesses ou de relacionamentos ali. Pô... É normal. Se não fosse o Castanhari, podia ser outro youtuber. Podia ser o Good Nerd. Sabe? Podia ser o... E aí vai falar que não pode porque é talarico porque uma vez o Good Nerd esteve na CCXP com o Bruno Suter. Pô, eu tenho foto com o Bruno Suter e eu nem conheço o Bruno Suter. Saca? Agora, se o cara comentava nas fotos, interagia e tudo mais com ela, é de novo. Acho que... É a partir do game. Se ele não era amigo, amigo, amigo de pacto cruzado ali, é navião, entendeu? Eu acho ética... E aí, de novo, o Brasil às vezes precisa entender umas coisas, Léo. Que é muito difícil. Que é o quê? Eu faria o mesmo? Não. Mas eu acho que existe um erro propriamente dito nisso. Não. Sacou? Faz sentido o que eu tô falando? Porque às vezes eu tô falando uma coisa que, pô, é normal, aí do jogo, os caras... E aí, ó, o cara vai pegar as mulheres de todo mundo e tal. Gente, não é isso que eu tô falando. Entendeu? É, não existe regras relacionadas em términos assim. E as pessoas são livres. Então, não necessariamente a gente precisa fazer, mas... E aí é que é simples. Joga a culpa na mina. A mina é errada. A mina não sei o quê. A mina não pode. Não deve. Como se ela tivesse que agir, mano, totalmente de um padrão de regras e normas. Recatadinha, bonitinha e tal. Porque senão não vai suprir os desejos que a internet espera. Eu gostaria que ela fizesse e tudo mais. Sacou? Eu acho que o relacionamento dos dois aparentemente terminou bem. O pronunciamento dos dois, bonitinho e tal. A internet também não sabe lidar com isso. A internet misturou o bolo do rolê de política. Que é uma loucura, né? É uma loucura. Excelentes memes, excelentes piadas. Não vou negar. Não vou negar que às vezes você abre mão do Politicamente Correto um pouquinho pra fazer piada. Você faz um humor aí duvidoso de que arranca uma risadinha. Beleza. Mas acontece. E tem o caso do Bruno Suter que embola em todo o rolê. O que eu desejo aqui de coração. De coração. Agora eu vou emitir a minha opinião aqui, ó. Sensato. Sabe o que eu desejo aqui de todo o coração? Felipe Castanhari. Eu aumento o som. Eu quero saber pra você. Felipe Castanhari. Eu desejo muito, velho. Que tu encontre uma paz de espírito. Que tu consiga se recompor. Que tu trabalha muito foda. Que tu construiu uma paz de coisa na internet. Que tu abriu porta pra uma galera nessa internet. Que tu abriu porta pra mostrar que o trabalho na internet pode ser um trabalho sério. Pode ser um trabalho que pode ser levado por outros meios. Tu é um cara muito talentoso. Todo mundo que eu conheço, que te conhece, diz que você é um cara muito gentil, muito simpático. Quando a gente jogou bola junto, não foi muito atencioso com a galera ali que tava querendo trocar ideia com você. Mas tá tudo bem, Castanhari. Eu sei que às vezes você tá meio atarefado, tá meio apressado numa quinta-feira à noite. Mas, de qualquer maneira, eu desejo tudo de melhor pra você. Espero que você se recupere. Espero que você consiga superar um término. Relacionariamente quatro anos é muito tempo. É muito difícil superar. Você passou por uma pandemia aí no meio. Um momento de eleição que foi muito difícil. Uma pressão muito grande política em cima de você. Tem um problema na internet pesando muito em você. Você é muito novo. Sei que isso fez uma pressão muito grande. Mas acho que você é um cara muito bem aconselhado, muito bem assessorado. Desejo tudo de melhor pra você. Espero ver mais vídeos no canal Nostalgia. Pra Nive. Nive, desejo de coração que você possa ser feliz no relacionamento que você quiser ter. Que você possa fazer o que você quiser ter. O julgamento da internet a gente sabe que existe. Desejaria que não existisse tanto julgamento com você. E você tivesse a liberdade de poder fazer o que você quiser aí. Dentro das quatro linhas numa boa. Sacou? E agora vou até ler um comentário do Flavinho aqui. Hoje em dia não tem jeito. O ódio reina nas redes. E contra as mulheres é mais fácil pra esses idiotas. E qualquer motivo é motivo. É exatamente isso, mano. Qualquer motivo é motivo. A galera vai tentar de qualquer jeito bater, criar ódio. Principalmente uma mulher bonita que chama tanta atenção que nem a Nive. E de novo. Vou voltar aqui. Eu me enganei aqui. Não é mulher bonita não. É mulher bonita. Talentosa. Carismática. Tá construindo uma carreira muito legal dentro da Bolha Gamer. Eu já fui a alguns eventos de games aí. Já conversei com algumas empresas de videogame. Cara, a Nive é referência no quesito apresentação de eventos. BGS. Big. Gamescom. Major. Campeonato. A Nive é uma referência gigantesca em quesitos de streaming, jogos, jogos competitivos. Ela é um monstro. Só que assim, a galera não dá o crédito suficiente. Por quê? Uma bolha muito feita por homens. Uma bolha ainda muito machista. E que não consegue apreciar a mina como se não fosse objeto. Sacou? E aí, eu quero dar... Pô, vou dar aqui o melhor. O último parecer. Que é, meu querido. Quem tá ocupado entregando currículo. Quem tá ocupado tentando fazer dinheiro do almoço das crianças. Mas não tá preocupado se a Nive tá tendo talarica. Se não tá. Se o cara era conhecido. Não era. Se a tua vida tá perfeita, irmão. Não tá sozinha. Porque às vezes é um pouco disso. Na vida do cara é uma bosta. É o jeito dele, livrar da frustração dele é... Ai, a Nive. Olha a Nive com outro talarico aí. Ó. Aí você olha pra casa do maluco. O teto tá caindo na cabeça dele. Mas a única coisa que ele pode fazer é falar mal dos outros. Mas enfim. Esse vídeo que você acabou de assistir foi gravado no Bom Dia MHM. O programa que a gente faz todas as quartas-feiras. Às nove e meia da manhã. Você pode assistir o programa inteiro na íntegra aqui do lado. Vou deixar um outro pauta quente pra você assistir aqui. E não esquece de se inscrever no nosso canal. É nóis. Valeu.